Cidades do interior descobrem potencial turístico. Músicos se preparam para o encontro com o público. Ouçam o que diz uma jovem de 14 anos após o veto ao projeto de lei da distribuição de absorventes. O que a gente nunca entendeu foi porque nos postos de saúde, por exemplo, eles disponibilizam camisinha gratuitamente, mas não disponibilizam absorventes. Olá, está no ar o Revista Primer desta semana e estes são os principais destaques. A volta gradativa aos eventos tem animado a população. É a esperança de que a vacinação contra a Covid-19 possa permitir a retomada à normalidade. Para muita gente, a expectativa é de uma viagem de férias. E não é só o litoral que espera por um bom movimento. No interior do estado, muitos municípios estão apostando no turismo como fonte de renda. Quem fala sobre este assunto é a consultora de turismo Silvia Nowalski. A gente vive já quase dois anos, nós estamos nesse período de pandemia, onde as pessoas ficaram reclusas durante muito tempo. E apesar da pandemia ser um processo que infelizmente ainda não acabou, as pessoas, como a maioria das pessoas já está vacinada, as pessoas já estão começando a sair, a se programar para uma visitação, para um passeio, elas têm procurado naturalmente áreas abertas, locais de natureza, com muito verde, com rio, onde elas possam ter um lazer com a sua família ou com seus amigos, sem que isso necessariamente implique em risco a vida dessas pessoas. Há uma demanda reprimida muito forte pelo setor de viagens. E já se falava há um tempo, antes da pandemia, até 2019, havia uma previsão de que a tendência do turismo, o turismo, aliás, apontava para uma tendência desses tipos de espaços, de áreas onde existe o turismo rural, a oferta do turismo rural, do agroturismo, de águas termais, enfim. Só que a pandemia, ela acelerou esse processo. Então, hoje, a gente tem mesmo um fluxo que está sendo cada vez mais crescente de pessoas, não só do litoral, mas principalmente das regiões, e aí eu me refiro não é só a região oeste, qualquer região do nosso estado de Santa Catarina, de cidades próximas, por espaços, por destinos que tenham esse tipo de oferta. Isso, na tua opinião, ele vai ser uma tendência crescente a partir de agora ou ele estabiliza com o fim da pandemia? Olha, Léo, é difícil definir isso, afirmar, mas a gente sabe que com o processo da pandemia, houve uma mudança de comportamento das pessoas e o surgimento de um novo perfil de consumidor. Hoje, nós temos um consumidor que está mudando as suas escolhas, o seu processo de escolha. Isso já vinha acontecendo. Nós temos uma geração, que é a geração mais nova que a gente tem, que está vindo aí, que vão ser os nossos futuros turistas, que eles têm um perfil que é muito diferente da minha geração ou da sua geração, por exemplo. Então, cada geração tem um perfil. Alguns se identificam muito com marca, outros muito com status, outros muito com o destino da moda. E essa geração que está vindo aí é uma geração que se identifica, que não se preocupa com marca, mas se preocupa com responsabilidade social, se preocupa com valores, se preocupa em contribuir com as comunidades. Então, eu acho que se preocupa com aquela viagem que ela está fazendo, o tipo de impacto que ela vai ter naquele lugar, que ela vai provocar. Então, eu acho que, apesar de ser uma tendência, mais do que uma tendência, porque já está acontecendo, a tendência é algo futuro. Então, a gente já está vendo esse movimento acontecendo hoje. E eu acho que ele está de uma maneira ainda um pouco tímida, porque a pandemia ainda não acabou. Nós ainda vivemos um período pandêmico, infelizmente. Ainda temos medo, receio de novas cepas dessa doença. Então, essa demanda não está totalmente... Ela ainda demanda um tempo para a gente poder viver isso plenamente. A perspectiva que se tem no mercado, as empresas que trabalham com análise de mercado, com estratégias, elas focam muito, então, que esse vai ser um período, os primeiros anos em que a gente vai ter um turismo de proximidade, onde as pessoas vão viajar e vão buscar destinos até 200, 300 quilômetros da sua residência, em locais onde elas possam viajar de carro, com a família, e que se porventura tiver qualquer problema, elas possam ir e voltar tranquilamente, o que não aconteceria em uma viagem de avião, por exemplo, em um pacote internacional. Depois, no segundo momento, as viagens de avião dentro do país. E, por último, as viagens internacionais. Precisar o tempo disso é difícil para fazer. Nem mesmo as empresas que trabalham com estratégias de mercado conseguem definir isso. Algumas dizem que em 2023 a gente vai conseguir recuperar um pouco dos números que nós tínhamos no turismo até 2019. Mas a Euromotor, por exemplo, que é uma empresa que trabalha com estratégias de mercado, eles acreditam que só 4 ou 5 anos depois que a pandemia for realmente controlada é que a gente vai voltar aos índices de 2019. O que exatamente será necessário para o empreendedor no turismo, para o futuro empreendedor no turismo, tomar como preocupação para poder atender essas demandas? Olha, Léo, a primeira coisa que qualquer pessoa que deseja empreender no turismo precisa, a gente precisa trabalhar de forma muito intensa o planejamento do negócio. Às vezes as pessoas acreditam, por exemplo, vou pegar o exemplo do turismo rural, que basta abrir a propriedade para visitação. Mas não é assim, não funciona dessa maneira. Porque o turismo é uma atividade que tem a capacidade de trazer muitos resultados positivos para a propriedade, para a comunidade, enfim. Mas ele também tem impactos negativos. O turismo, como qualquer outra atividade, se ele não for planejado de maneira adequada e executado da maneira correta, ele pode provocar sérios prejuízos. No caso do turismo no espaço rural, por exemplo, a gente pode ter um prejuízo ao próprio espaço, à natureza, a questão dos animais, do meio ambiente, a questão do lixo. O turista costuma deixar muito lixo na cidade. A gente tem uma... dependendo do volume de pessoas que vêm para uma cidade, a gente vê isso no litoral. Falta água, questão de saneamento, falta energia. Basta ir para o litoral no final do ano. Porque as cidades não conseguem comportar o fluxo de pessoas e elas não têm uma estrutura. Elas têm lá uma cidade com 20 mil habitantes e que, na época do viraneio, ela tem que receber e lidar com um milhão de pessoas. Isso é desumano. Isso, com certeza, vai trazer prejuízo. Por isso, a atividade turística, como qualquer outra atividade, porque ela é uma atividade econômica, ela precisa ser planejada. E a gente viu muito isso aqui nesse período de pandemia, que muitos destinos turísticos, muitas cidades, ou cidades que se pretendem turísticas, usaram esse período de recessos, digamos assim, para planejar os seus destinos. Os municípios estão preocupados ou interessados nisso? Interessados na oferta de turismo rural, tu disse? Sim. Bom, na verdade, Léo, a oferta tem muito a ver com a vocação daquele destino, daquela cidade, daquela comunidade. Então, a gente sabe que o turismo, a gente sempre diz que o turismo, na verdade, ele pode ser feito em qualquer lugar, se tiver vontade e dinheiro para trazer. Principalmente. Por exemplo, se a gente pegar gramado, por exemplo, todos que é uma referência de turismo no nosso país, uma referência em organização, é um lugar belíssimo, mas tudo que tem gramado, todos os atrativos, são atrativos que foram construídos. Não tem um atrativo natural. Eles tinham lá um grande... Tudo, o Snow Valley é construído, tudo é construído. Todas as coisas que tem lá, as vilas que tem. Então, se tu tem dinheiro, consegue. No caso do turismo no espaço rural, já é mais difícil você construir. Você precisa ter a natureza, você precisa ter a propriedade rural. Mas você precisa planejar a atividade dentro desse espaço. Então, aqui na região oeste de Santa Catarina, a gente tem uma oferta de turismo no rural, agroturismo, turismo no espaço rural, que ela é abundante. E que vale a pena destacar que a característica rural, a característica das pequenas agroindústrias, da agricultura familiar, ela é uma característica peculiar do estado de Santa Catarina. Não é só da região oeste. 80% das cidades de Santa Catarina, 80% do território catarinense, é formado por cidades que têm até 20 mil habitantes. E dentro dessas cidades, que têm até 20 mil habitantes, predomina a agricultura familiar. Então, apesar de todo o êxodo que a gente viveu e vive, continua atravessando. E o turismo vem justamente como uma oportunidade, especialmente o turismo no meio rural, Léo. Nós temos casos aqui, por exemplo, nós temos a cidade de Quilombo, que fica a 40 quilômetros de Chapecó, e que foi desenvolvido ali uma rota de turismo rural, uma rota inclusive premiada de 2018 como um dos melhores projetos de turismo de base comunitária do país, em que nós tivemos como resultado, além do resultado financeiro para essas famílias, nós tivemos êxodo urbano. Nós tivemos filhos que tinham já deixado a propriedade e que voltaram para a propriedade para ajudar os pais no projeto de turismo rural. Quem trabalha com eventos também está animado. Os espetáculos, ainda que com público limitado, já começam a ser liberados. Para os músicos, por exemplo, a definição das primeiras datas nas agendas é um alívio para quem está há mais de um ano sem atividades. Quem fala um pouco sobre isso é o cantor sertanejo Gabriel Farias. No início, Léo, a gente foi pego de surpresa, porque, para você ter uma ideia, o último show mesmo que a gente fez, um show com banda e tudo mais, antes da Covid, antes da pandemia, foi no dia 29 de fevereiro de 2020, ano passado. A gente vai completar, já completou mais de um ano e meio desse último show. Ali, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. A gente pensou, pô, vamos parar aí duas semanas, três semanas. Tanto que eu tinha agenda até julho, já, de show marcado. E a gente pensou, nós vamos parar, vamos ter que parar duas semanas, três semanas aí, e depois as coisas vão começar a retomar, a gente vai começar a voltar a tocar, voltar a fazer o que a gente gosta, voltar a trabalhar, principalmente. Mas, cara, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. A gente parou praticamente todo esse tempo. Agora que as coisas estão retomando, já estou tendo alguns shows, graças a Deus, a gente já está trabalhando novamente. Mas, durante esse tempo, a gente teve que se ocupar, a gente teve que arranjar outras coisas para fazer. Primeiro, para a fonte de renda mesmo, e, segundo, para ocupar a cabeça, né, Léo? Para a gente não começar a pensar bobagem. E aí várias coisas começaram a passar na nossa cabeça. Lá no começo, eu comecei a compor muita coisa, comecei a... Porque a gente começa a ter mais tempo também em casa, e comecei a compor, comecei a... a ter novas ideias, a pensar já nessa retomada. Só que, ao longo do tempo, inclusive, ano passado ainda, tenho gravado já esse... um EP de cinco faixas, mas a gente ainda não lançou. Agora a gente já está planejando o lançamento, mas a gente não tinha lançado ainda, muito em virtude dessa... incerteza, né, de quando as coisas vão voltar, de quando as coisas vão... voltar à normalidade, ou a uma certa normalidade, e a gente não tinha essa certeza. Então eu gravei um EP, eu compus muita música, e depois, o tempo foi passando, as coisas não voltavam, a gente meio que não via uma luz no fim do túnel, né. Então, as coisas ficaram, assim, muito estagnadas, a gente com medo do que ia acontecer, e de verdade, a gente chega a pensar, cara, eu vou ter que desistir, vou ter que fazer outra coisa da vida, não vai dar certo mais, vou parar, não tem, acabou, acabou. Mas, felizmente, a coisa está tomando um outro rumo, né, desculpa te interromper, mas você acabou de dizer que já começou algum show. qual é a preocupação ao começar o novo show, quer dizer, retomada do show, qual é a preocupação maior, as pessoas estão vacinadas, não estão vacinadas, como é que vocês lidam com isso? é um novo começo, né, é um recomeço, eu acho que a gente que vinha já de, como eu te falei, vou completar 10 anos, no ano que vem, a gente está recomeçando, a gente está de verdade recomeçando, porque as coisas pararam, praticamente, aí, dois anos, a gente vai, um ano e meio certo, né, então, as coisas pararam por muito tempo, a gente vinha numa rotina já, puxada, numa rotina, de, uma agenda cheia já, né, e com as coisas sempre acontecendo, a gente nunca esperou que acontecesse isso tudo, que aconteceu, e, como eu te falei, chegou numa fase que eu estava, uma, que eu estava muito otimista, esperando que as coisas voltariam mesmo, e numa outra, cara, a gente fica sem chão, a gente fica perdido mesmo, a gente não sabe o que vai ser, mas, felizmente, aí volta, naquilo que eu falei lá no começo, felizmente, e infelizmente também, está todo mundo no mesmo bairro, então, a gente pensa assim, tá, não é só comigo, né, não é um problema que deu comigo, que eu estou parado, e acabou, se fosse, aí, aí sim, aí, aí, aí você teria que se preocupar, mas, é uma coisa que está com o mundo, então, a gente começa a repensar, e, aí, as coisas voltam a engrenar, e a gente vai retomando, respondendo a tua pergunta, os shows, eles estão sendo assim, eles, eles, eles ainda estão sendo um pouco atípicos, né, não era aquela normalidade total ainda, do que a gente fazia antigamente, mas, aos poucos, estão retomando, né, a gente começou, os eventos começaram a voltar com, com, com as pessoas setadas e tal, com, com redução, com restrição de, de capacidade dos lugares, né, e agora as coisas já estão retomando um pouquinho mais, as pessoas já podem, é, ficar em pé, antes já era uma dúvida que se tinha, quando é que a gente vai poder voltar, ter pessoas em pé num evento, né, e agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, foram liberadas as pistas de danças, né, então, isso já traz uma, pelo menos uma sensação maior de normalidade, mas é claro, com todos os protocolos sendo seguidos, as pessoas ainda de máscara, nos eventos, né, bebendo somente nas mesas, e somente com o seu grupo, porque, isso, isso ainda precisa ser, ser, ser cuidado. Você conseguiu manter o grupo, quer dizer, quando voltou, quando voltou, quando voltou a atividade, a tua equipe ficou a mesma, ou teve que refazer? Praticamente a mesma, a gente, a gente tem, tá tendo que refazer, algumas, algumas, alguns ajustes, né, porque o pessoal, eu tive músicos que, infelizmente, o cara, muita gente do mercado, né, vou falar no geral, eles falaram, cara, tive que procurar outra coisa pra fazer, porque não tava dando, e, larguei, larguei, infelizmente. Mas a grande maioria, tá voltando, graças a Deus, a fazer o que, o que sempre, soube, o que sempre amou fazer, né, né, isso, isso não tem, não tem preço, né, muita gente teve que procurar outras fontes de renda, claro, mas muitos estão voltando a fazer o que já faziam antes. O Gabriel Farias, durante a pandemia, gravou cinco músicas inéditas, e guardou para fazer o lançamento num show. Mas nós vamos apresentar em primeira mão uma destas músicas e vai ser no próximo bloco. E você também vai assistir a entrevista com jovens que decidiram fazer uma campanha para minimizar a pobreza menstrual. E também você vai saber o que dizem os senadores catarinenses sobre o veto à distribuição dos absorventes. Nós voltamos daqui a pouco. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível nessa região, de vida mesmo. Eu acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, e foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Pobreza menstrual, o termo voltou aos noticiários. O motivo foi a decisão do Presidente da República vetar o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, que determina a distribuição de absorventes para mulheres carentes. A justificativa do governo para o veto foi a ausência no texto da origem dos recursos para a compra dos absorventes. Alguns parlamentares não concordam e querem a derrubada do veto. O senador MDBista Dário Berger considerou a decisão uma insensibilidade social. Contextualizando essa questão, eu posso te dizer que o presidente sancionou com veto a criação de um programa de promoção à saúde menstrual das mulheres brasileiras. Esse projeto, se eu não estou equivocado, ele foi editado pela lei número 14.214, se eu não estou equivocado, e foi publicado no Diário Oficial da União, no último dia 7. O governo federal, ele vetou o artigo 1º da lei, que previa a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda, matriculados nas escolas públicas, e também para as mulheres de rua, ou também para as mulheres que, de uma forma ou de outra, se encontram em estado de vulnerabilidade e de extrema pobreza. Esse projeto é de autoria da deputada Marília Raiz, se eu não estou equivocada, no Senado Federal. Me parece que quem relatou foi a senadora Zenaide Maio. A justificativa que o presidente deu pro veto é de que foi falta de previsão orçamentária. O Congresso não mencionou objetivamente, segundo o presidente da República, onde viriam os recursos para bancar essa política pública para as mulheres. Porém, o artigo 6º do PL autoriza o governo a utilizar os recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, porque, em si, tratando da saúde da mulher, evidentemente que já pode se utilizar, mesmo a rubrica que é utilizada para tratamento de outras doenças. ou também de um fundo previdenciário federal, que é um fundo que tem bastante recurso, e os recursos estão inativados, e seria uma oportunidade de um governo federal colocar mão nesse recurso para atender as mulheres em estado de vulnerabilidade social. Então, esse é o contexto. A verdade é que o governo federal demonstrou, na minha forma de entender as coisas, uma insensibilidade social quanto veta uma política pública às mulheres de baixa renda e de vulnerabilidade social, agravando ainda mais a situação diante da crise e da pandemia que nós estamos vivendo. Isso, na verdade, na minha opinião, é inaceitável. O senhor acredita que o veto será derrubado? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Deve ser derrubado por uma ampla e extraordinária maioria. Com quem eu já conversei, de senadores que eu tenho mais relacionamento, me relataram do absurdo que essa actitude representou, da pouca significância orçamentária que isso representa, e que certamente o veto será derrubado. O próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, já deu entrevista mencionando que esse programa, esse projeto-lei, é candidatíssimo a ter o seu veto derrubado no Congresso Nacional. Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele será derrubado e as mulheres brasileiras e catarinenses serão atendidas, porque isso é uma questão de saúde pública e com saúde não se brinca. Nós precisamos proteger as mulheres, mas não só as mulheres, nós precisamos proteger o povo brasileiro nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Como eu falei, lamentavelmente, estamos diante de um cenário desolador, de pandemia. Me parece que as coisas estão melhorando, mas é bom a gente manter a guarda aberta para que a pandemia não retorne e a frustração continue e as perdas de vidas humanas continuem acontecendo também no Brasil. Nós procuramos também o senador pelo Partido Liberal e da bancada do governo, Jorginho Melo, para falar sobre o assunto. Mas a assessoria dele nos informou que um contratempo impediu que o senador conversasse conosco. Enquanto isso, muitas mulheres se obrigam a faltar ao trabalho ou a deixar de ir à escola por não ter dinheiro para comprar um absorvente. Há alguns meses, um grupo de jovens educandos do Centro Cultural Escrava Anastácia, de Florianópolis, fez uma campanha para a compra desses absorventes e fazer a doação às mulheres de rua. Eu conversei com duas integrantes do grupo e com a coordenadora social do Centro Cultural Escrava Anastácia. Então, a gente, por ver esse problema que tinha com a pobreza menstrual, muitas mulheres não têm acesso a esse material que às vezes para a gente é tão mínimo, mas para muitas mulheres é algo muito difícil, muito inalcançável. A gente tinha um projeto que era geral, do curso que se chamava Jornada X e a gente tinha que criar, cada turma tinha que criar um projeto com uma solução social. Então, a gente pensou na questão da pobreza e a gente não para fazer esse projeto. Léo, é assim, elas fazem, essas meninas fazem parte de um projeto do Pote Crê. É um projeto do Centro Cultural em parceria com o IVG, a Rede IVG, o Instituto Padre do Assombrou. E dentro desse projeto, em uma das oficinas, porque a gente trabalha em formato de oficinas, tinha a Jornada X, teve a Jornada X, a realização da Jornada X. E nessa jornada, eles tinham que, como a Yasmin acabou de falar, eles tinham que criar um projeto social, um tipo um social, uma iniciativa, uma ação social. E aí as meninas, juntamente com a Tiziane, que é a educadora que ficou responsável por esse processo com elas, pensaram em trabalhar a pobreza menstrual. Como é que foi o início disso tudo? A gente começou a ir em companhia, no mercado, pedindo doação. E... E foi fácil? Foi. Foi fácil? Não. Para vocês que são jovens, foi fácil chegar aonde vocês foram pedir ajuda, aonde foram pedir arrecadação, e dizer assim, olha, nós estamos fazendo a campanha para arrecadar dinheiro, ou para arrecadar absorvente. As pessoas não olhavam com certa estranheza? Ah, com certeza. Mas é por conta desse tabu que ainda tem que ser quebrado, que é falar sobre menstruação. Então a gente chegou em mercados, farmácias, pedindo, aí muitos falaram que não tinham como ajudar, ou outros, sabe, deram aquela enrolada para falar que não, mas... Mas, enfim, a gente no final não conseguiu com nenhum mercado ou farmácia. A gente conseguiu com patrocinadores, que foram todas mulheres. A gente conseguiu absorvente, conseguimos papel higiênico, sabonete, e entregamos, né, em forma de kit para as mulheres em vulnerabilidade social. E como é que as pessoas que receberam isso reagiram quando a garotada que nem vocês com essa idade, com esta vontade, entregaram os absorventes? Como é que vocês reagiram? Olha, vou te dizer que muitas pessoas estranharam, né, a situação, mas muitas ficaram muito agradecidas, né, porque realmente é uma necessidade de nós mulheres, né? Alguma de vocês duas, a Letícia, a Yasmin, já se sentiram, ouviram alguém se sentir constrangida, porque de repente chegou o dia, né, chega o dia do final do mês, como se diz, e estava desprevenido, não? Ah, com certeza, acho que já aconteceu com todas nós, já deve ter acontecido isso. Acho que, mas todo mundo procura estar sempre com algum insolvente consigo, até para si mesmo para alguém e a gente, acho que, pelo menos a gente, né, no nosso ciclo aqui de amizade, a gente está sempre muito aberto a isso, né? O surgimento desse projeto causou alguma surpresa para vocês ou vocês já esperavam porque elas são garotas e que estão, digamos, já acostumadas a falar sobre esse termo? Na verdade, ele não só nos causou surpresa, também por conta do que as meninas falaram, que por se tratar de um tabu, né, infelizmente, é algo que a gente, mesmo mulheres, né, muitas vezes ficam com receio, vergonha de falar, enfim, mas também porque a gente, pela percepção da importância que é, né, da importância que teve esse projeto, foram vários projetos que aconteceram nessa proposta de trabalho e realmente foi um destaque imenso, assim, a proposta que as meninas trouxeram de trabalhar a questão da pobreza menstrual e veio em seguida essa questão que está acontecendo hoje, né, então, foi bem gratificante, assim, fiquei bastante orgulhosa das meninas por elas terem pensado em trabalhar isso e por toda a dimensão, né, quando a gente foi preparar esses kits, elas prepararam com todo amor, assim, e aquelas frases motivacionais e se sentiu o quanto realmente a gente não fala sobre o quanto é importante, eu enquanto assistente social já atendi várias famílias com essa necessidade de absorvente, né, de higiene mínima, digamos assim, né, e na verdade a gente pensa em pontualmente resolver o problema daquela família ou daquela mulher, né, e a gente não pensa na grandeza que isso significa, né, e quando elas trouxeram esse projeto, assim, e a gente parou realmente para pensar a dimensão disso tudo, a gente viu o quanto faltam iniciativas pensando sobre isso, né, para trabalhar isso, então, foi muito gratificante para a gente. Nesse grupo, eu vi um vídeo de vocês na rede social, a garotada saindo à rua, indo fazer o pedido e tal, me pareceu ter ouvido, ter visto, perdão, alguns garotos na turma, ou eu estou enganado? Quer dizer que a garotada não está tendo um tabu. Na verdade, a gente tenta desmistificar todos os dias aqui nos nossos projetos, né, Léo, é o centro cultural e tem essa iniciativa, né, a gente está trabalhando essas questões que muitas vezes são tabu entre a garotada, entre os jovens, né, então, temos sim jovens, meninos, homens envolvidos com esse projeto e é super bacana. Como é que eles entraram nesta campanha? Ficaram com medo no início, trocaram ideia com vocês ou vocês tiveram que convencê-los? Não, acho que desde o início foi muito tranquilo a gente trabalhar sobre isso, eles super apoiaram, então foi muito fácil, sabe, a gente conseguir iniciar esse projeto. Mas eles sabiam exatamente do que estavam fazendo? Eles sabiam da proposta do projeto, mas eu acredito que, claro, nós como mulher, a gente tem mais, um pouco mais de noção sobre isso, sobre o que a gente está trabalhando, mas com certeza eles contribuíram muito com esse projeto. Qual é a expectativa que vocês têm e já que estão fazendo esse projeto sobre essa questão lá no Congresso Nacional e do veto? Que eles possam rever esse projeto e ir com ele para frente, né? Porque a importância disso vai muito além do que muitos imaginam. Porque, e não é só, a pobreza menstrual não é só sobre o absorvente, é sobre, muitas vezes, o acesso ao saneamento básico à água. E também, muitas mulheres que não têm acesso ao absorvente, acabam usando folhas de papel usada, miolo de pão, isso contrai muitas infecções, sabe? E as pessoas, muitas pessoas não têm a noção disso. E uma coisa que a gente sempre teve em mente é que a gente nunca entendeu, foi por, porque nos postos de saúde, por exemplo, eles disponibilizam camisinha, gratuitamente, mas não disponibilizam absorvente, sabe? E, poxa, porque a camisinha, né? A camisinha é algo opcional, né? Você faz isso se você quiser, mas o absorvente não é algo necessário, você não tem opção de, se você quer menstruar ou não, se você não quer menstruar, simplesmente, é uma ação natural do seu corpo. E a revista Primeiro desta semana termina agora, mas o encerramento fica por conta do cantor Gabriel Farias, com a música ainda inédita e com o título Comum Acordo. Tchau, tchau, até a próxima semana. Amor, não vem dizer que ainda me ama que eu sou o bem da sua vida se quem está com você na cama é um cara que você conheceu outro dia não fala que ainda existe amor muito menos que o amor mudou se mudou é porque nunca foi amor foi um erro ter te conhecido não vou mais te chamar de amor que tenho de dor pode jurar por quando quiser ser atingido e no meu ponto fraco aparecer como outra sim, tão rápido pode jurar por quando quiser ser atingido e no meu ponto fraco aparecer como outra sim, tão rápido ninguém terminou com ninguém como uma dor não é só pra um rato e ai não o tchau 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 tchau